Você já imaginou como seria o som do pau-brasil, a árvore que deu nome ao país? Parece impossível, mas um artista alemão conseguiu. Hoje, no dia do pau-brasil, você vai conhecer esse som e relembrar um pouco da história dessa árvore, a primeira fonte de exploração econômica dos portugueses e que corre risco de extinção. O pau-brasil é a árvore símbolo da nação e conta um pouco a história do país. Os portugueses logo se encantaram com a madeira que praticamente não apodrece e com a resina que sai do tronco. Começaram então a cortar e a mandar as árvores para a Europa. Com apenas 100 anos de exploração, a madeira estava praticamente extinta. E ele conta, hoje é uma madeira ainda dentro da lista das espécies amassadas de extinção. Tem muito poucos remanescentes. Esta é uma árvore de pau-brasil. Ela tem mais ou menos 40 anos, cerca de 12 metros de altura e uma sombra generosa. A gente consegue reconhecer a espécie por meio dessa folhagem miúda e espessa, mas principalmente por meio do tronco, que tem uma coloração alaranjada. E é aqui que sai o pigmento, que faz a tinta vermelha, que era tão apreciada há séculos atrás. Agora, o que pouca gente sabe é que de um tronco de uma espécie como essa é possível tirar um som. O disco foi feito do tronco de um pau-brasil que já havia sido cortado. Uma tecnologia laser desenvolvida por um artista alemão traduziu em notas de piano as ranhuras da madeira. O resultado virou uma campanha para ajudar a salvar a Mata Atlântica, encabeçada pelo Instituto Terra. A diretora executiva do Instituto conversou com a gente por Skype sobre a chamada Sinfonia do Adeus. Um grito de alerta, não só um grito de desespero, mas um profundo grito de alerta, porque nós precisamos de verdade despertar para entender quais vão ser as consequências disso tudo que já está chegando para nós. Estas mudas de pau-brasil têm entre 3 e 5 anos. O crescimento depende da luz, do tipo de solo e da quantidade de água que elas vão receber ao longo da vida. Mas plantar é a única maneira de preservar a espécie e a floresta. Você tem chance na sua vida de plantar um pau-brasil, ver ele nascer, crescer, dar flores, dar frutos, e ainda ter a oportunidade de, a partir dele, com novas sementes, você continuar esse plantio, você, seus filhos, seus netos.